Quer ração, Diva? Quer ração? Quer assim, ração? Vamos lá. Vai encapar, então. Lá está a raçãozinha, vem lá. Não é a ração que o Diva quer, mãe. É sentir o cheiro de janta, Diva. E é que vai sair de janta hoje? Hoje é? Eu estou cozinhando uma carne moída aqui com ervilha, fervendo água já para fazer um macarrão com molho de carne moída e ervilha, as coisas assim. O Felipe não chegou ainda, né? E tem comida que sobrou, feijão, ou as coisas. E eu estou no crochê, estou com uma trapeira aqui, homem do céu. Pois é, tu estava me dizendo. Fazendo uma bolsa que eu já fiz e enviei, foi trocado o CEP lá no correio. A bolsa que era lá para o Rio de Janeiro foi parar no Rio Grande do Sul, acredita? Mas eu estou fazendo a outra com o maior prazer e vou mandar lá para a Cleide de novo. Mas a Cleide, nem se incomode que a Lúcia está fazendo outra bolsa para tu aí. Está saindo aí. Até sábado eu já consigo. Vai comer batata doce, Caju? É, o Caju foi lá. Cheirou numa batata doce lá na fruteirinha. Mãe, o Caju está de cama nova já. Pega o bichinho velho aí. Abra estante. Abra estante lá para a mamãe. Faz com o pimentinha? Não está muito legal também. Se eu não estou muito legal, o pimentinha também não está. Pois é. Não quis fazer bichinho. Olha aí o canguaxi, homem. O Caju pegou o canguaxi. O Caju pegou o canguaxi. Eu tenho que ir sobre o pimenta. Não, olha. Ah, nem aí. E eu não posso com lactose, gente. Me dá uma fadiga, me dá uma alergia, velho, que chega até... Pois é, tu já comprou o leite, agora zero lactose, né? Mas daí não se aguenta uma coisinha ou outra. Ontem eu comi queijo, comi chocolate, comi iogurte. Olha, ontem eu aproveitei e quando foi de noite quase morri até engasgado. Meu Deus, coisa mais séria. Tranca a terra. Tranca a respiração. Alergia aqui nas pernas. Não tem nem ideia, gente. E daí fica o estofado, né? E ruim. E a fadiga, velho, é a pior coisa que tem. Mas da manhã já estou bem. Vem o Salmo 91. O Salmo 91. Se Deus quiser, vai dar tudo certo aí, gente. Vai. Então tá, gente. Um abraço. Abraço.